Programa na moral, oferecimento, One Motors, a grife dos carros, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Forte Vistorias, Submar, marina e estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde, você tem BluMed, SCA, Mobiliário Contemporâneo. Caioa é pra casa toda. R.A. Gomes Pacheco, construtora e incorporadora. Namora. Em clima de festa, rolando um sambão ao fundo. Hoje, festa na JN Madeireira. Aguarde daqui a pouco pra você no My House. Festa maravilhosa. Roberto tá felizão, né Douglas? Você que é um amigo dele de 10 anos aí, 10 ou mais, é isso? Como seguradora dele, conta um pouco dessa experiência, dessa amizade entre você e o Roberto da JN Madeireira. Essa amizade começou a questão de uns 10 anos atrás, aonde foi me apresentado pelo Severino, né? Que é primo do Beto. E eu, num ramo de seguros, comecei a cuidar dos seguros empresariais, dos galpões, dos caminhões e os veículos particulares do Beto. E aí, se tornou-se um bom relacionamento e a gente veio aprendendo e crescendo junto, né? Estão cuidando dos caminhões, os caminhões todos eles com seguros totais. Então, os clientes ficam tranquilos que a frota tá protegida, os caminhões vão entregar as mercadorias com seguro, sempre isso zelando pelo cliente. Isso é muito bacana, gente. Vocês ouviram isso? O Roberto, da JN Madeireira, ele faz seguro da frota. Então, você, profissional da área, arquiteto, decorador como eu, que precisa comprar o seu madeiramento em grande quantidade, está assegurado. O que é isso? Toda a frota tem o seu seguro do carro. É do carro só ou é do que tem dentro também, de todo o material? A princípio, nós começamos só pelos veículos. Então, todos os veículos estão assegurados, né? Já tivemos exemplos de caminhões que foram fazer as entregas e no momento da entrega houve um pequeno evento. O caminhão atingiu o carro de um cliente, então o respaldo foi todo da empresa, cobriu os danos que o caminhão causou ao cliente no momento de entregar a mercadoria no local. Então, isso é importante nos dias de hoje. Muito, muito importante. Vamos falar um pouco da Basile. Conta para mim o que a sua empresa oferece aqui para a Baixada Santista, no que você pode atender outras pessoas, além da JN, que eu acho que é uma carteira grande para você, é um parceiro grande, né? A gente vê que ele tem essa unidade, tem uma no litoral norte também, né? O que a Basile oferece para o público aqui de Santos? Sim, nós trabalhamos no segmento já há mais de 20 anos, né? Representando as grandes seguradoras. Porto Seguro, Sopo Seguros, Tóquio Marine, Allianz Seguros. Em todos os segmentos de seguros. Automóvel, empresarial, residencial e vida também, para proteger as famílias, né? Então, nós estamos à disposição. Um exemplo desse é o Roberto, que nós temos aqui, que é o nosso carro-chefe ponto de partida, mas estamos à disposição a quem estiver interessado. Bom, você já está fazendo a sua entrevista aqui no My House, então você pode contar que a gente vai jogar isso daí, pulverizar em toda a Baixada Santista. Boa sorte. Vamos curtir a festa? Com certeza. Bora, bora. Parabéns e sucessos ao Roberto. É isso aí, bora, bora, bora. E a festa continua. Mais um parceiro do Roberto, que é o Jefferson. Jefferson, Jefferson, muito tempo com o Roberto, conta um pouco da tua história, da tua empresa, vamos lá, o público quer saber. Hoje a festa está linda, o Roberto é merecedor, um espaço imenso, a forma atuante dele no mercado é simplesmente muito elogiado, porque eu conheço, sou cliente dele. Conta um pouco da sua história com ele. É, o Roberto, ele dá uma condição legal de trabalho pra gente, né, ele acompanha de perto a maçonaria, desde o início, quando a gente começou, quando a gente era um galpão menor, né, até um galpão maior que a gente está hoje. O Roberto sempre foi parceiro, a gente está aproximadamente uns 10 anos com ele aí, ele sempre está firme e forte com a gente aí. Muito bom. Ele tem mais uma unidade lá no litoral norte, né, e lá o público é, qual que é o público dele, a vertente lá, é mais arquiteto, como que é, você sabe me dizer? Eu acho que no geral, né, arquiteto, construtor, projetista, maceneiro, acho que no geral, ele atende geral completo, entendeu? Acho que hoje, com essa loja aqui do Guarujá, ele abriu um hall pra ele que é diferenciado na Baixada Santista inteira. Então, eu acho que o Roberto está de parabéns, ele é a família dele, que Deus venha abençoar ele a cada dia. É, ele é um abençoado. Vamos falar um pouco da tua empresa? Legal, vamos sim. Tua empresa fica onde, o nome e tudo? A minha empresa fica localizada na Avenida Oswaldo Cruz, 857, o nome é Lardecore, fica em Vicente Cavalho. Lá era um galpão menor, aí você se tornou um galpão maior e agora você está montando a sua loja, então, brevemente, nós vamos ter coquetel lá também? Com certeza, brevemente, a gente vai fazer uma loja pra atender os clientes, tomar um café e vamos fazer uma coisa legal com a cobertura de vocês. Você sabe que eu sou profissional da área, não? Não, não, não sabia, não. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou apresentadora de TV and design de interiores. Que legal, que legal, muito bom. Faço questão de conhecer sua loja. Jefferson, brincadeiras à parte, vamos curtir a festa? Vamos que vamos. Vamos embora, tchau. E eu tô com o Rafael. Gente, Eucatex, quem nunca ouviu falar de Eucatex? Rafael, representante da Eucatex. Rafael, loja linda, imensa, sei lá, tem 10 vendedores aqui? Vai atender pra caramba. Festa maravilhosa. Conta a sua parceria com o Roberto, que é uma pessoa muito querida. O Roberto é uma pessoa maravilhosa. Eu acompanho ele há mais ou menos uns 10, 12 anos. É uma pessoa que só vem crescendo, é uma loja que só vem crescendo. É um sucesso aqui na praia. Eu só desejo pra ele tudo de bom, uma prosperidade maravilhosa. E ele tem tudo a crescer da melhor forma possível aqui no Guarujá. Tá crescendo, né? Ele tem mais uma unidade no litoral norte, né? E é nesse mesmo perfil? Nesse mesmo perfil, em Bertioga, uma loja muito linda. Atende todo o litoral norte com preços espetaculares. Vão pra cima que a gente tem só a ganhar. Vamos falar um pouquinho de Eucatex? Eu particularmente uso muito. Eucatex é uma empresa maravilhosa, 60 anos, 62 anos já. Empresa da família Maluf. Estamos aí pra atender o nosso marceneiro, nosso arquiteto, nosso designer. Vamos pra frente, vamos pra cima. Conta das novidades. O que tem de novidade aí na chapa, no corte? O que tem de novidade aí pra 2022, Eucatex? Eucatex tá lançando a chapa em laca. É um laqueado muito bonito da Eucatex. Temos mais ou menos 12 padrões aí no laca e mais 20 padrões no madeirado. Madeirado excelente, muito lindo, espetacular. Bom, a festa tá muito boa, mas vamos parar de falar um pouquinho? Vamos curtir a festa? Vamos curtir. Bora, bora, bora. Tamo junto. Residencial esplêndor. Completo, gente. Com todo o conforto que você e sua família merecem. São dois dormitórios, duas vagas de garagem. Ótima localização, próxima praia, gente. Seis opções de plantas pra você escolher. Prazo de pagamento? Em até 130 meses. Diretamente com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso, hein? Venha para a Praia Grande. R.A. Gomes Pacheco. É o amor por construir. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera pra torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados. Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caioa. Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Música Música E a festa continua. Bruna, fala pra mim. Olha que delícia que tá isso daqui. Loja enorme, gigantesca. Eu tô vendo aqui, ó, no mínimo uns 10 atendentes, é isso? Quase 10 atendimentos. Quer dizer, você vai vir aqui, não vai pegar fila, vai ter seu ar-condicionado. Loja linda. E a GRI, obviamente, como parceira do grupo, tá aqui. Bruna, obrigada pela tua entrevista no meu programa. Conta um pouco da história da GRI. A gente quer saber, a gente que é profissional. GRI, quanto tempo de mercado? O que ela oferece pro nosso público final? A Greenplack, ela tem 3 anos. É uma indústria nova, mas ela vem de um grupo antigo. O grupo que detém a marca é o grupo Asperbras, que tem 55 anos de mercado, né? Então, é um grupo bem consolidado no mercado. A gente trabalha com chapas de MDF. Você tava me contando dos diferenciais. Como que é feito a placa do seu MDF? Assim, nós temos um processo inovador, né? A nossa fábrica, por ser uma das últimas a serem construídas, o nosso processo é um processo moderno, todo com maquinário alemã, da Cipio Camp. E nós temos vários diferenciais, desde o processo da entrada do produto na fábrica até a saída, pensando no meio ambiente. Então, é um produto sustentavelmente correto, né? E a gente, no nosso processo, a gente retira a casca da árvore. A gente não usa a casca, né? No qual tem a sílica, tem alguns minerais abrasivos. Então, esse produto a gente descarta, ele é usado em outros processos da fábrica. Então, a gente usa o produto genuíno, o eucalipto lavado, né? Do qual vai dar pro marceneiro, cliente da JN Madeiras, um produto de qualidade, né? Ecologicamente correto, pro mercado que o mercado precisa. Isso é fundamental. Eu acho que, eu precisava dizer isso pra vocês, hoje a ecologia é o carro-chefe. Pô, a gente tá passando por pandemia, né? A Bruninha não queria fazer nada sem máscara, ela queria dar entrevista de máscara, tadinha. Então, assim, o meio ambiente é algo que o brasileiro, o mundo inteiro está de olho. E a Grif é uma empresa séria e que cuida dessa parte. Vocês estão de parabéns, mas vamos curtir a festa? Vambora, vambora, até mais. Wesley, festa bonita, loja impressionada como a loja ficou grande, né? Cara, tá muito linda essa loja. Agora eu já precisava de um suporte pros marceneiros. Não existia. Agora com a JN a gente consegue com o mesmo local, perto e rápido. Entrega rápida, agilidade em tudo, atendimento de perfeito. Perfeito, tudo ótimo. Ó, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu sou profissional da área, eu sou design de interiores há 22 anos. E além disso, a gente também faz entrevistas. E não podia ser diferente. Ano passado eu conheci o Roberto, da JN, mas a gente criou um elo de amizade. Conta pra mim as suas experiências com relação à entrega, à compra, às facilidades que ele dá. E o madeiramento, ele tem algo diferente, assim, que possa ter algumas marcas que são do seu coração? A Delta tem praticamente 50 anos no Guarujá. A Delta, gente, é a marcenaria dele, tá? Do Wesley. Começou com o meu pai, que continua no ramo ainda, mas eu vim pra inovar, dar uma diversificada. A gente também trabalha no ramo naval. E eu sentia muita falta de um suporte no Guarujá. Pra você conseguir dar agilidade em entrega, suporte com as meninas, materiais diferenciados. A gente não tinha isso. Tinha que correr pra São Paulo ou pra Santos. Agora aqui ficou tudo mais fácil. Eu ligo, o pessoal entrega no dia seguinte e acabou. Muito fácil. Falando um pouquinho da Delta agora, convida o seu profissional, arquiteto, decorador, porque o meu programa, ele é voltado pra isso. Chama-se My House. E é um programa voltado para o mundo da decoração. Então, convide o seu cliente lá do outro lado, nosso telespectador, a vir conhecer a Delta também, que é uma marcenaria especializada, né? Sim. A Delta, como eu te falei, ela tem 50 anos. Então, a gente tem um suporte muito amplo pra qualquer tipo de design ou de projetos que qualquer arquiteto entregue pra gente. A gente trabalha com vários arquitetos, tanto de Santos como de Guarujá, padrão Acapulco, padrão Santos. Então, a gente tá, estamos aí, precisando, delta.marcenaria é o Instagram. E vocês estão vendo aí as imagens de alguns trabalhos que eles fizeram. Coisas lindíssimas, vale muito a pena. Foi um prazer e nos vemos na próxima. Vamos curtir a festa. Bora, vamos lá. Vamos falar um pouco da RF... R... Wilton, a música continua, Wilton. Vamos falar um pouco da RFC? Vamos sim. Bora contar quanto tempo de mercado... Você tá há quanto tempo já nessa empresa? Já atua há dois anos, né? Nessa excelente oportunidade de mercado. Mas ela é antiga. Sim, a AFC, ela trabalha, atua há mais de 10 anos no mercado moveleiro, oferecendo soluções pro mercado de alumínios. Soluções como? Puxadores, perfil de alumínio, tudo que o mercado moveleiro precisa pra um melhor acabamento do móvel. Muito bom. Fala pra mim, quanto tempo na RFC? E aqui pro Roberto, conta um pouco da tua história, tua experiência com ele. Como parceiro, né? Ele é um cara muito querido, eu percebo, muito querido. E eu conheço aí, desde o ano passado. Conta um pouco, como que é essa experiência trabalhar com o Roberto? Nós estamos na RFC há 11 anos, coberto com o Roberto aqui na JN há 8 anos, né? E ele é um parceiro, como você falou, querido, né? Além de ser cliente, é um amigo. Então a gente faz de tudo pra estar presente com ele, tá ajudando ele nos eventos. É um cara que passa uma tranquilidade. Merece, merece. O que ele tá vivendo aqui é sensacional. A loja é absurdamente grande. É sensacional. Merecedor de tudo isso. Guarujá, eu acho que precisava de um padrão de atendimento desse. Não que ele não tinha, porque eu o conheci ano passado na outra loja e eu fui super, mega, bem atendida. Mas aqui tem toda essa comodidade. Mas você, eu já te conheço de outros carnavais. Eu já entrevistei ele em outras situações. Certo. Já somos famosos. Prazer em revê-lo, viu? Obrigada. Obrigada, boa festa. Prazer em conhecê-lo. Boa festa, até mais. Tchau, tchau. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda o tempo todo. E a gente não podia ficar pra trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim as coisas vão mudar. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, juntos estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Em Braps. Nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias, emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. 13-4009-9070. Residencial esplêndo, completo, gente. Com todo o conforto que você e sua família merecem. São dois dormitórios, duas vagas de garagem, ótima localização, próxima praia, gente. Seis opções de plantas pra você escolher. Prazo de pagamento em até 130 meses, diretamente com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso, hein? Venha para a Praia Grande. R.A. Gomes Pacheco. É o amor por construir. Parabéns, Roberto. Tulu, festa linda, loja enorme. Olha, só gratidão, é isso? Amém, amém. É só. Deus tem abençoado a gente, né? A gente tem crescido, a gente começou de baixo e agora a gente começou com uma lojinha pequena com 3 metros de largura, com 5 de comprimento. E a gente tá com uma loja com quase mil metros de... Começamos com um funcionário e agora a gente tá com quase 50. Então a gente tem que agradecer só a Deus. É Deus em primeiro lugar. Eu sou um instrumento de Deus, Deus tá me usando aqui, entendeu? Eu sou, tipo assim, eu sou 1% e Deus é 99% do que tá acontecendo hoje. Então Deus tem abençoado a gente e eu tenho me esforçado para dar o melhor passo de vida e bênção para as outras pessoas. Então só tenho que agradecer. Lu, tá emocionada? Há muito, com certeza. Hoje de manhã, assim, foi coisas assim de Deus. Deus colocou tudo no controle. Olha, e a gente tem que ser muito grato, porque com essa onda de pandemia, Covid, as pessoas morrendo, a gente aqui fazendo festa, em gratidão, tudo que Deus deu e tá dando e vai dar ainda, né, Roberto? Eu acho que assim, o ano só está começando. Então isso é o começo, é o primeiro degrau para uma coisa maior e que você continue essa pessoa, porque todas as pessoas que eu entrevistei aqui são apaixonadas por você. Não as machaiadas que só falam bem, que falam que você é um cara incrível, que você é um cara muito bom. Eu acho que isso é o que você repassa, entendeu? Então você tá de parabéns, obrigada pela oportunidade de participar com você. Somos parceiros, porque eu sou profissional da área, eu posso trazer clientes para você. Então sinta-se parabenizado por todas as pessoas aqui, festas maravilhosas, você tá de parabéns. Obrigado, obrigado. O que você acha aí, minha vida? Não, só tenho que agradecer. Gratidão, gratidão, é a palavra. Então vamos parar de falar e vamos curtir a festa? Amém, vamos lá. Bora, tchau. Gi! Desde o ano passado, essa é a Gi, é o braço direito do Roberto. Gente, a Gi é a responsável pela parte financeira, na verdade é a responsável por tudo. Acho que o Roberto pede bênção pra ela, é essa que é a verdade. E festa linda. Gi, eu tô abismada com o tamanho da loja. 10, praticamente quase 10 mesas de atendimento. Parabéns, a loja tá belíssima. Obrigada, Lisa. Isso. Nós saímos de uma loja pequena e agora viemos aqui pra essa mega loja, uma loja que tá bem bonita. Temos mais de 10 vendedores atendendo os nossos clientes. Então assim, a gente agora é uma nova loja, uma loja conceito. A gente tá seguindo aí a tendência de mercado. Então assim, a loja tá bem bacana, ficou bem legal. Sou suspeita pra falar. E o Roberto, ele é um cara muito querido, né? Sim, sim. O Roberto, né, ele é um empreendedor nato. Hoje nós temos três lojas, duas lojas e uma central de produção. E a tendência é ampliar essas lojas, ampliar nossa central de produção. É, na verdade a gente vem conversando numa parceria muito bacana, que é, como o My House é um programa voltado para o mundo do design de interiores, trazer, embora ela seja aqui de Guarujá, trazer o público de Santos também. O profissional de Santos. Vale ressaltar que vocês são muito elogiados pela entrega e pelos preços. Isso chama muito a atenção. Então você que é profissional aí de Santos, arquiteto, decorador, marcineiro, Precisa de mais um orçamento? My House vem aqui hoje para trazer para você mais essa opção, que é o JN Madeireira, né? Tem mais uma loja também no litoral norte. Vamos falar um pouquinho dos perfis das lojas. São iguais, são os mesmos públicos ou tem diferenciação? Não, são iguais. As lojas, assim, o que diferencia é que a loja da Bertioga, hoje ela atende a parte do litoral norte, né? E aqui nós atendemos o outro lado. Santos, Guarujá, atendemos São Paulo, São Bernardo. A gente tem uma gama de clientes e isso que a gente atende também esse pessoal. Eu vi que bacanérrimo, eu entrevistei aqui um parceiro de vocês que elogiou, rasgou elogios da seguradora, que a frota, ela tem seguro. Então o cliente que compra, o profissional que compra o material, o material já sai com os carros de frota assegurados. Isso é muito importante. É um cuidado com o cliente, né? Isso, é um cuidado com o cliente, com a loja, com os funcionários também, os colaboradores. Então esse é um diferencial que a gente também oferece para o cliente. Então a gente vai fazer a entrega e toda a nossa frota, ela é segurada. Muito bom, muito bom. Quantos anos a JN já aqui no Guarujá? No Guarujá, ela atua há mais de 12 anos no Guarujá, né? Atendendo aí o pessoal da Baixada Santista. Muito bom. Bom, a festa continua. Gi, vamos curtir a festa, vamos? Vamos, vamos sim. Vamos embora, vamos embora. E a gente, assim, agradece imensamente aí aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, ao Roberto, à família JN, né? Que é uma família acolhedora, que acolhe os clientes, os funcionários. Então assim, você que não conhece a JN, venha conhecer. Estamos aqui na Ademar de Barros, 1215, uma nova loja, uma loja conceito para poder atendê-los. Ela arrasa, perdi meu emprego. Fui! E nós terminamos o My House hoje, com essa festa incrível, e dizendo para vocês, JN com vocês! Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Uuuuh!